Teve uma entrevista coletiva da polícia falando um pouco mais da operação realizada no Nordeste do Estado. A Camila tem as informações pra gente. Camila, conta aí. Pois é, Lóris, a Polícia Civil investiga esses contratos fraudulentos que foram firmados entre uma empresa aqui de Goiânia e a Prefeitura de Posse. Além desses contratos fraudulentos, ficou apurado também que houve o superfaturamento nesses contratos de limpeza urbana feitos ali na cidade de Posse. Estou com o delegado que está à frente dessas investigações, Caio Menezes, que vai explicar um pouquinho mais pra gente como está essa apuração. O que foi constatado lá, delegado? Boa tarde pra você. Boa tarde. Bom, as investigações estão ainda em andamento. O que existe de fato são indícios. Na verdade, houve uma informação que veio, um compartilhamento de informações com o Ministério Público. A partir do Ministério Público, a gente começou a tratar essas informações e verificamos que ali no ano de 2021 foi realizada uma contratação emergencial, ou seja, sem uma licitação prévia para uma empresa tomar conta ali da parte de limpeza pública urbana do município. Que causa estranheza porque a limpeza já vinha sendo realizada anteriormente pelo próprio município. O que, obviamente, não obstaculariza a uma contratação de empresa, mas não de forma emergencial, a não ser que exista uma justificativa plausível dentro dos autos, o que também não foi verificado. Andando mais um pouco nas investigações, vimos ali que essa empresa também tinha sido recém-constituída, ou seja, ela não existia até a data do contrato, tinha sido em torno de uns dois meses, ela tinha sido recém-constituída e assinou esse contrato, que também causa estranheza pela falta de expertise, já que não era empresa que já atuava no ramo. Então, pode falar. Além disso, houve ainda o superfaturamento, esses indícios de superfaturamento. É, a gente está trabalhando com algumas informações, claro, elas vão ser tratadas e de fato verificadas, mas até então pode ser que tenha havido aí alguma espécie de superfaturamento, no que diz respeito, isso vai ser confirmado, no que diz respeito à inclusão de ruas que não eram de fato limpas, vamos dizer assim, por falta de capacidade mesmo, ou seja, eram ruas de chão, de chão batido, não poderia haver varrição, seja lá de que tipo for, mas isso tudo também vai ser investigado, mesmo porque foi feito um acompanhamento no local, na data de ontem, nos locais, para a gente verificar se isso de fato ocorreu ou não. Volto a dizer, as investigações, elas estão em curso, após a conclusão vai ser encaminhada para o judiciário, que é quem vai dar, na verdade, a palavra final, juntamente com o Ministério Público, a respeito da culpa ou não dessas pessoas que estão sendo investigadas. Obrigado, a gente já dá para prever algum tipo de prejuízo aos cofres públicos, ou isso ainda vai ficar demonstrado com esses contratos? É, precisa de uma análise mais acurada, para a gente falar em montante. O que a gente vê até agora são alguns indícios, isso aí vai ser tratado, primeiro para verificar se de fato se confirmam e depois para a gente fazer essa contabilização ou não do que foi e do que houve. Delegado, muito obrigada pela sua participação e informações. Os alvos dessa operação, o Loares, dois agentes públicos lá de posse, além de um empresário e também essa empresa que foi contratada de forma irregular, segundo a Polícia Civil. Volto com você. Obrigado, Camila. A gente precisa de mais atenção dos vereadores e de toda a população, porque os vereadores de qualquer cidade, eles sabem dos contratos, eles sabem quem é quem, sabem de tudo. E os moradores também começam a entrar no portal de transparência. Peraí, essa empresa aqui, vamos jogar o CNPJ para saber quem é o dono dessa empresa? Meu amigo, é fácil, fácil a gente acompanhar de que forma que o Poder Público está gastando o dinheiro dos nossos impostos. Obrigado, viu, Camila. Mas, infelizmente, tem vereador que entra lá, o sonho é querer ser prefeito, é roubar todo mundo, é brigar por cargo, aquela coisa toda, ao invés de fiscalizar a aplicação de dinheiro.